Fala, fala galerinha! Eu sou o Norberto e esse é mais um Elefante Literário e hoje a gente veio aqui falar sobre a segunda edição da Maratona Literária Fériatona. Pra quem tá e pra quem não tá sabendo, a primeira edição da Fériatona aconteceu de 26 a 29 de maio desse ano, né, no primeiro semestre, e a segunda tá acontecendo agora, pronto, é isso. Vai acontecer quando? De 12 a 15 de novembro, a gente já tá em novembro inclusive, né, vai ser ótimo. De meia-noite do dia 12, né, bateu meia-noite, tchau, começou o dia 12, madrugada, até 3h59 do dia 15 de novembro e vai ser show. Assim como a primeira edição, essa vai ter alguns desafios, que são três desafios duplos onde você pode escolher uma ou outra opção, né, pra fazer a sua TBI e pra fazer suas leituras. Ou não, se você não quiser, você não faz TBI nenhum, não segue desafio nenhum e lê o que você quiser. Lembrando que se você for participar, fica ligado em todas as redes sociais dos canais que a gente vai falar já já, que estão organizando a Feriatona, que vão ter muitos sprints e quanto mais gente, vocês sabem que fica melhor, porque fica mais animado e muito mais gente, muito mais, é muito legal. O que é? Quer dizer, é muito mais, ó, ok. Também vai ter um grupo no Facebook e a gente vai deixar o link aqui embaixo, no box de descrição, pra você entrar e já interagir com todo mundo, né, que tá participando da Feriatona. Lembrando que na Feriatona os canais organizadores são Nós, Elefante Literário, Geeks Anatomy, Patrícia Lima, Marcando uma Página e Entre Livros. Tá, vamos ao que interessa agora, né, TBIAR, e vamos dizer quais são os desafios. O primeiro desafio duplo é ler um livro que o título comece com a letra do seu nome ou o autor tenha a mesma letra do seu nome. Isso. Lembrando que, no caso da Feriatona, a gente decidiu que a gente vai poder ignorar artigos. Por exemplo, eu poderia ler A Cidade do Sol. Você ignora o A e Cidade do Sol é C, Carol. C, Carol. Entendeu? Pronto. Então, vamos lá, o que você vai ler? Vamos. O primeiro livro que eu vou ler é Minha Metade Silenciosa. Tem um vídeo aqui que a Carol me recomendou ele recentemente. E eu vou ler porque o autor é Andrew Smith e Andrew começa com A e meu nome é Alison Norbert. Então vamos pra frente. Vai ser ótimo. No meu caso, eu vou ler A Canção de Aquiles. Isso aí, isso aí. O segundo desafio é pra ler um livro de um autor que você ainda não conhece ou fazer a releitura de algum livro que você desejar. Nesse eu vou dar uma roubada porque eu vou encaixar o mesmo livro na tentativa de não flop, então eu não conheço nenhum livro de Madeline Miller. Já pensando nisso também, eu escolhi livros que não são muito grandes. Eu podia ter roubado, inclusive, mas aí eu escolhi outro só pra dizer que tem mais. Eu peguei O Estrangeiro de Albert Camus, que é um clássico, né, de não sei quando. Vamos pra frente. E não conheço o autor ainda e, enfim, é isso que se diz o desafio e então a gente vai seguindo como muitos também vão. Terceiro e último desafio é ler um livro que foi indicação de um amigo ou que você ganha de presente. Na verdade, eu me confundi no primeiro porque, né, vamos pra frente. Minha Metade Silenciosa foi Carol que me indicou, então era pra estar aqui nesse desafio. E no outro desafio era pra estar As Aguas Vivas Não Sabem Descer, de Aline Valec, que Aline começa com A, da mesma maneira. Então, pronto. Minha Metade Silenciosa, As Aguas Vivas Não Sabem Descer, vão estar na tibiar. Não se sabe se eu vou conseguir ler. Eu resolvi escolher, antes que eu for, de Lauren Oliveira, que eu não lembro que me indicou porque faz tanto tempo que me indicaram, assim, anos. E eu decidi botar porque faz muito tempo. Na verdade, foi por causa disso. Então, eu acho que é um bom momento para tentar ler. Não esquece, aqui no box de inscrição tem links por onde você pode comprar todos esses livros que a gente falou. Você vai estar ajudando o canal sem pagar nada mais por isso. Se inscreve aqui se não for inscrito. Se inscreve no canal de todos os integrantes da Feria Tona também. E fica ligado no que está rolando por aqui. Valeu. Valeu. Meu Deus, eu olhei de novo. Tu para de olhar para a sua luz. Vai ficar cegueta. Gente, ficou muito torto agora. Aqui, ó. Do seu lado está aparecendo muita gente. Gente, o que é isso? Me desespero não é muito. É porque eu tomei banho e ele arreia esse cabelo. Mulher esse cabelo, a pessoa não morre esse cabelo, ele fica muito doido, né? Tem alergia para tomar banho.